E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, véia bem louca, Resident Evil 7 do canal do Games Edu. Do Games Edu, meus amigos. Mano, a gente trouxe um recentemente aí de Resident Evil do Games Edu, que tava, mano, muito engraçado, um dos vídeos, mano, mais engraçados dele. Mano, foda, foda. Muito bom, véi. E vocês gostaram, pediram pra gente trazer mais, então estamos trazendo pra vocês. Caso você não tenha conferido o outro vídeo que eu acabei de citar, já tá disponível no canal pra você conferir, beleza? Verdade, meus amigos. Se vocês tavam pedindo bastante, então tá aí o vídeo é um pra vocês. Então, sem mais delonga... Já, deixa aquele like pra fortalecer a gente. E ativa o seu som. Então, bora mais um vídeo. Bora, mano. O que que é isso aí? Você não sabe o que é isso aí, meu Deus. Vou pegar. Quero saber o seguinte, cadê aqueles bichos, aqueles demogorgon, aqueles amoebão? E galera, tô aqui de volta. Resident Evil 7, mano. Vamos seguindo, vamos lá. O que é isso? Moeda? Cara, eu tô cheio disso aí, não sei por que que serve, não sei. Também não sei. E agora eu tô de boa, tô de boa, tô bem relaxado, tô susa, por quê? Não entendi. Porque o véio agora não vai ficar mais no meu cangote. Aê, aê, isso. Vou colocar a última peça. E abre a porta. Abriu? E eu tô do lado de fora. É agora que eu pico a mula. Eu vou vazar daqui, velho. É minha chance. Bora! Opa, uma erva já, ó. Para a gente fazer um tabaco. Isso aí, mano. Aí, beleza. Agora tá 100%. Até sumiu aquele sangue aqui do canto. Vamos seguindo, galera. E qual é que é? Quem que vai vir aqui? Cagaram o manequim. Com certeza. Eita, moleque. Não quero nem ver. Ó. Não é aqui quando eu joguei com a Mia? É, não é? Acertou. Trancado, velho. Vamos chegar chegando. Ó. Mano, é muito esse jogo. Pau ali já. Que isso? Tanta coisa aqui, moleque. Ia. Só porcaria, ó. Ó, finalmente uma geladeira decente, né? Eu acho que eu saquei. Aí, galera. Era um esteroide pra ficar monstro. Pra ficar birr. Pra sair da jaula quando vem bicho. Pega aí, mano. Porra! Porra! Isso aqui. É um sutiã de véia? Eu não vou pegar isso aí, mano. Aquela véia passou a teta aí. Deve ser da Zoe. Ah, aí sim. A Zoe, né? É outra conversa. Foto. Olha aí, ó. A família com bicho. Tem que pôr fogo nesse povo aí, mano. Olha isso! Olha o telefone, a Zoe. Vamos lá atender, né? Fala, Zoe. A Zoe falou que eu tenho que pegar um sono. Falou que eles estão contaminados. Todo mundo tá com bicho. Eu falei, mano. Todo mundo aqui é bicho. É coisa ruim. Tá com bicho no corpo. E ela falou que eu tenho que tomar cuidado com a mãe dela. Que é aquela véia lá. Vixi. Deixa ela vir que eu furo ela, mano. Eita o bronca. Eu acho que é aqui, hein. É... Desliga só na bonecahada, ó. Olha a cara disso aqui. Chuparam. Vem cá. Eu vou te usar. Aí, ó. Pistola. Eita, baratalhada! O que é isso aí? Tá craia. Bora, galera. Oi, caramba. Que que isso? Ah, dengue gigante? Sai, 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 sai. Eita, mano. Sai! Vem que eu furo. Tem mais aí, é? Cadê? Aqui, ó. Vamos furar já, ó. Ó. Aê. Tem mais, hein, ó. Ó. Nossa, mano. Eu ia ficar 10 anos pra matar esse... Não tá aí, ó. Segura, segura. Tá achando que eu tô pra brincadeira? Eita, maluco! Nossa senhora! É uma comédia de bicho! Meu Deus do céu! Uma caixa. Vamos devagarzinho, devagarzinho. Aí, velho. Tão vindo a bicharada. Aí, tá me picando, tá picando a minha bunda. Caramba! Ó, os bichos me furando com o ferrão. Porra, galera. E agora? Como é que eu passo aqui? E agora? Deixa eu dar um corridão. Bora! Coragem! Nossa senhora! Ai, ai! Aqui, 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 aqui! Ai, caramba! Bevei picada, mas passei. Mapa da casa antiga. Aê! Ai, caramba! Meu Deus do céu! Um monte de aranha! Olha isso aqui! Mais um pouco aqui dentro vai ter morcego, coruja. Aí, tem umas ali que tá fazendo, né, troca-troca ali. Eita, porra! Ai, caralho! Nossa senhora! Meu Deus, velho! Eu sou obrigado a falar. Eu vou morrer pra inseto! Curo que eu levei muito ferrão. Não dá, não, velho. Pera aí. Ah, tá campeando, né? Vem cá! Não, pera não que eu furo, filho. E cadê aquela véia? Quero mostrar pra ela a minha doze. Aí, ó, caixinho de marmita. Não tem bicho aí, não, né? Não. Não. Aí sim, moleque. Olha isso aqui. É agora que eu tô o bunda. Tá pegando o fogo! Caralho! É! Sai daí, aranhada. Sai. Sai daí, carniça. Ai, caramba! Frita, frita, frita! Frita! Frita a bichanhada! Oi! Ei, minha rata! Mochila. Isso! Cabe mais itens. Que delícia, cara! É aqui, moleque. Me dá o fogo aqui, meu. Eu vou queimar rápido aqui agora. Quem vem eu queima, hein? Mia! Vai dar merda isso. Mata ela, cara. Mata ela em uma outra. Vem, vem, não! A cachorrinha tá minha, tá viva. Então, tá viva, galera. A bicha tá viva. Viva isso. Vem, tá chegando a coroa louca. Mano, que isso? As areia parindo em mim? Cadê, bicho? Caramba, encamperar aqui, não. Eita! Bota fogo no bicho, velho! Meu Deus do céu! Ô, coroa! Vira carvão, vai! Não faz nada, velho! A velha não queima, meu Deus! A bicha é anti-chamas! Ela é louca? Opa, eu achei aqui. Abre aí, mano. Ah, uma erva com bicho. Dá pra usar. Só limpar lá. A barra dá pra usar. Mano! Aí, ela tá ali, ó. Pera aí que eu vim sem a tela aqui, mano. Opa, virou? Então, toma na aranha. Eita, velho! Vou subir pra cá. Beleza. Aí, ó. Vamos nessa, galera. Mas antes, calma aí. Deixa eu só bater um papo aqui com ela aqui. Aqui tem coragem. Calma aí, calma aí, calma aí. Olá, senhora. Já ouviu falar nos produtos Ivone? Ah, pera aí, ó! Vamos nessa, galera. É aqui, hein. Vixi, não quero nem ver, mano. Meu Deus, meu Deus. Se você sequer tocar no meu altar, vou cortar seu peito e servir de assado. O quê? Oxi! Vai cortar a teta pra servir. Mano, o povo aqui é pesado. É por aqui, então. Vamos lá. Vixi. A manivela. Dança na manivela. Nossa, essa é das antigas, hein. Faz tempo. Vem cá, vem. Vem treta, vem. Vamos conversar. Agacha. Devagar. Ah, cara aí. E aí, já mandou as moscas, mano. Ô, louco. Corre, corre. Pra cá, corre. Baú. Esses bichos é de chave, hein. Isso, chave do corvo. Delícia. Eita. Eita, mano. Toma. É aqui, hein. Ai, caramba. Que susto. Ó, véia louca do caramba. Cagão. Cagão. Olha o ruim. Olha o ruim que deu aí. Puta, não apertou. Ó, véia do caramba. Você vai ver só. Cala a boca aí. Eita, eita, eita. Eita. Fogo no bicho. Sobe, 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 cara. Sobe, cara. Dá um salvao nessa véia. Ah, cara. Caiu lá, moço. Sobe. Não vai dar, não. Não dá, mano. Carrega 12, carrega 12. Meu Deus do céu. Tira nessa véia. Aí, capotou, danada. Aê. Capotou, danada. O que é isso? Ela mijou? Vou me curar aqui, porque, né? Deve ter muita ferroada, mano. Nossa senhora. O que é isso? Eita, caraca. Que isso? Porcaria aí. Maluco, uma GL. Lança granada. Meu Deus do céu. O único lugar é ali, ó. Naquele buraco. Vamos lá, galera. Ai, caraca. Que isso? Eita, eita. Eu ouvi barulho. Tem bicho aí, é? Não vi. Olha o suspense, galera. O jogo, eu acho que me engana. Ele dá um suspense pra você. Você fica de boa. Aí, depois. Aí, pera aí. Era aí, mordendo, mano. Vem aqui primeiro. Depois nós sobe. É, não dá. Então vamos subir. Vamos subir. Caramba. Eita, mano. Tá abaraçuda. Maluco. Que susto. Lazarenta. Ah, vem cá. Vem cá. Cadê você? Vou rasgar ela agora. Vem cá. Isso. Que que é isso? Toma na boca. Toma. Olha a bala. Vai. Tem demência? Nossa, cara. É gigante, mano. Mano, maluco do céu. Corre, desce. Carrega, velho. Você que é? Nossa, tá grávida. Eita, porra. Eita, ela que para os bichos. Ai, caraca. Credo, empilou o rabo. Galera, esse jogo tá sensacional, mano. É bichado com um surto aqui. Nossa, quem tá gemendo? Mano, é ela. Surpresa. Caralho, cura. Eita, apanhou. Ai, apanhou. Ai, apanhou, apanhou. Ai, apanhou. Ai, apanhou. Teu demônio. Nossa, velho. Atira nessa pança aí. E aí, mano? Capivara. Corre, cara. Corre, cara. Ela tá atrás aqui. Preciso da vida. Cura, 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 cura. Oi, caramba. Ah, não. Não, não. Ah, velho. Tô brabo. Que sinistro, mano. Eita, capotou. Olha como é que ela caiu. Coitada. Mano do céu. Eita, caiu do teto. Toma na bunda. Deixa um oco nela. Meu Deus do céu. Foi isso, velho. Aê. Vamos no rabão. A velha parece um grilo, mano. Capotou, capotou. Carrega, carrega, cara. Pula pra cima, pula pra baixo. Nossa, é a merda, velho. Que sinistro, mano. Carrega o fogo. Aí, ó. Toma. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Toma na cara. Sai daí. Sai fora, cara. Sai fora. Galera, a bicha tá pesada. Aqui tá difícil. Tá uma porra. Eita porra. Mas que merda. O que ela tá fazendo, velho? Toma. Toma. Segura. Ei, caralho. Meu Deus, velho. Mano, é um jardim, cara. Carrega a 12. É carrega. Eita. Olha isso, mano. Você é louro. Nossa, velho. Ah, não. Fogo, fogo, fogo. Minha, não, fogo. Olha ali. Ai, caramba. Não, não, não. Peguei, mano, bicho. Nossa, na cabeça. Mano, impossível de matar a merda. Já era? Ai, tá vivo. É, mano. Capoteia danada. Uma aranha de saia. Que que é isso aqui, galera? Uma aranha de saia. A véia taca bicho, mano. Ela é um bicho que taca bicho. Puxa, é um piano. Piano tocando sozinho. Meu Deus do céu. E vai abrir a porta. Meu Deus do céu. Tá escuro pra caramba. Ai. Ai, lascou. Vai ter bicho. Eita, eita. Eita, eita. Tá caindo o bagulho do teto, mano. Boneca do teto. Tem algo errado com ela. Cala aí que tem. Tá com bicho. Acertou. Quem tá aí? Nossa, senhora. Eita, mano. Não vai dar, não. Ah, mano, vai dar ruim. Olha a cagada, ó, galera, ó. Caraca, tem alguém ali? Parece. Ô, menininha, ó. Sumiu. Sumiu. Ai, de cara. Só na cabecinha, ó. Ó, cabecinha. Abriu a boca, tomou. Abriu a boca, tomou. Goli o bala, parceiro. Delícia. A galera me deu a dica, falou que eu tenho que dar headshot nos bichos. Cadê aquela menina, galera? Ai, caramba. Volta, 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 volta. Vai morrer. Carrega. Um, dois, três. Batilhão. Vem. Tá na cabeça? Aê. Ah, cê tá de brincadeira. Porra. Otário. Vem na cara, o bicho não caiu. Capotou, né, mano? Errou. Fora, caramba. Vai dar ruim aqui. Vai dar ruim. Ô, sim. Ô, véia louca, hein? Tá só o arame. Ih, caramba. Que isso? Faleceu. Ah, mano, tá cheio de amoeba aqui, pô. Não tinha isso aqui. Que isso? Então é isso aí, galera. Vamos nessa aí. Meu, tretei com a véia de saia. A véia tá com a bicho e virou a aranha. Terror bom demais isso aqui. Doido. Terror bizonho doido. Com bicho. Tudo tem bicho aqui. Vamos nessa aí, galera. Valeu, falou. Mano. Caraca, mano. Esse jogo é bom. Esse jogo é bom, hein, mano. Puta, mano. A parte da véia é impossível de matar a véia, mano. A velha não morre de jeito nenhum, cara. E outra coisa, então, será que é ela que coisa, então? Pare os bichos, né? Os bichos, né? É, deve ser tipo um parasita, né? Mano, que bicho coisa doido, mano. Caraca, agora, mano, eu tô com a dúvida. Quando a gente começar a jogar, não sei se a gente joga um dos primeiros ou já começa já por esse, mas o que vocês acham? Ah, isso aí parece ser bom pra cada vaca, mano. Caraca, mas isso é topzera. Imagina começar desse começo. Mano, ele a coisa, abre e ela nada, tum. E lembrando, meus amigos, tem umas partes aí que infelizmente tem que dar uma censuradinha porque os caras, mesmo que é de jogo tudo, é que nem quando a gente colocou um zoeiro anime. É de anime, né, mano? E os caras mesmo aqui pegam a gente, massa. Verdade, gente. Infelizmente aí o YouTube tá pegando muito no nosso pé, nesse canal e nos outros canais também, então a gente... Verdade. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tá bom? Mas meus amigos, mano, que gameplay é foda, mano, muito foda. Outra coisa, vocês já jogaram Resident Evil 7? Ou não? Deixa aí nos comentários o que a gente quer saber, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta pra gente o que você achou e se você chegou até aqui. E gostou de se ver. Muito obrigada pelo seu like. Pelo seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.